A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 1 a 9 No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro viu as faixas de linho no chão, mas não entrou Chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura Segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Santa Páscoa para você, para sua família Santa Páscoa para todos nós Hoje celebramos A festa mais importante da vida da igreja Aliás, já estamos em festa de Páscoa Desde a quinta-feira Vivemos a Páscoa da Ceia Na instituição da Eucaristia, o Lava Pés, o Mandamento Novo Vivemos a Páscoa da Cruz Com a comemoração da morte gloriosa de Jesus Cristo E de ontem para hoje celebramos A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Cristo ressuscitou Ressuscitou de verdade Dizemos com a igreja e repetiremos Especialmente durante os próximos cinquenta dias A verdade da ressurreição A garantia de que Jesus está vivo Que a morte foi vencida E que a vitória sobre o pecado e sobre a maldade Foi garantida por nosso Senhor para todos nós Esta é a nossa fé E nós queremos proclamar Dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo Maria Madalena Que foi chamada de apóstola dos apóstolos Pedro e João que foram ao sepulcro acreditaram Testemunhas qualificadas No princípio da igreja Era a fé garantida pelo fato do Senhor ter aparecido a Simão E ter encontrado uma sepultura vazia Não se trata de provas científicas Mas se trata do testemunho das pessoas Nós somos chamados A arriscar a nossa vida Na fé Claríssima em nosso Senhor Jesus Cristo Na força da sua palavra E da sua presença salvadora Ele que está no meio de nós Ele que nos sustenta Com a sua Eucaristia Ele que está presente nos mais pobres Ele que está presente no coração de cada um de nós Aquele cuja palavra nos é anunciada Este mesmo Senhor Ele é Senhor de nossas vidas E da nossa santificação É palavra de vida eterna Ele que está presente no coração de cada um de nós Ele que está presente no coração de cada um de nós Ele que está presente no coração de cada um de nós Ele que está presente no coração de cada um de nós Ele que está presente no coração de cada um de nós